Olá aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José. A aula de hoje será de História, Livro Didático, módulo 2. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre ampliando saberes. A internet é um meio de comunicação muito ágil e prático, mas é importante ter cautela a utilizá-la, pois nem todos os sites divulgam informações confiáveis, aluno. É preciso ter muito cuidado ao fazer uma pesquisa, por exemplo. A internet chegou ao Brasil no ano de 1995 e já faz parte da vida de muitos brasileiros, mas é importante lembrar que ainda há muitas pessoas sem esse acesso, porque um dos grandes desafios enfrentados é a acessibilidade nos meios de comunicação. Aluno, e para superar tais problemas, foram desenvolvidas diversas tecnologias. Vamos conhecer algumas? Existem diversos livros em braile e eles foram lançados no Brasil. O braile é um sistema de leitura e escrita desenvolvido para pessoas com deficiência visual. Foi criado pelo francês Loury Braile. Então, os textos em braile são escritos em alto relevo e a leitura é feita com as pontas dos dedos. Existem também os dispositivos de comunicação para surdos. Esse dispositivo permite que a pessoa com deficiência auditiva se comunique por meio de telefone, digitando mensagens que serão faladas por um programa específico. Então, diversas tecnologias permitem o acesso de pessoas com deficiência a conteúdos da internet. Algumas ferramentas, por exemplo, possibilitam que pessoas cegas ouçam um texto ou mesmo que as pessoas surdas se comuniquem por meio de chamadas, chamadas de vídeo. Portanto, pessoas com algum tipo de deficiência podem ter dificuldades para utilizar certos meios de comunicação. Mas essas dificuldades poderão serem superadas ao utilizar alguns recursos como livros em braile, dispositivos de telecomunicações. Esses dispositivos são para surdos. Isso mesmo. E pode ser feito, como eu falei antes, chamadas de vídeo, em um smartphone, aparelhos celulares permitem que pessoas cegas ouçam um texto dentre outros recursos. Isso aí, aluno. Hoje exploramos esse tema, ampliando saberes. É um tema bastante próximo porque nós já tínhamos conversado sobre os meios de comunicação, já tínhamos falado um pouco sobre a acessibilidade e hoje nós reforçamos esse assunto. Certo? Agora você vai realizar sua atividade de casa, aluno. Em seu livro de idade com módulo 2, você vai responder os exercícios das páginas 265 e 266. Combinado? Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, aluno. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau!